Lá no arco da montanha, numa casinha estranha, toda seita de sapé, parei uma noite a cavalo, pra morde de dois estalos, que eu vi lá dentro bater, apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito, uma voz cheia de dor, você Tereza descansa, jurei de fazer a vingança, pra morde do meu amor, pela réstia da janela, por uma luzinha amarela, de um lampião quase apagando, eu vi uma cabulga no chão, e o cabra tinha na mão uma arma aluminando, virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tar, desci a montanha abaixo, galopando meu macho, o seu doutor foi chamado, voltamos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor, topemo o cabra assustado, que chamou nóis pra um lado, e a sua história contou. Há tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou pra morar, pois era ali nosso ninho, bem longe deste lugar, no ar do lar da montanha, perto da luz ou do ar, vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar. Tem muito tempo passou, pensando em ser tão feliz, mas a Tereza adotou, felicidade não quis, o meu sonho nesse olhar, paguei caro, meu amor, pra morrer outro caboclo, meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver, curei a Tereza matar, comeu a lasão, a riei, E ela foi percurar, agora já me vinguei, é esse é o fim de um amor, essa caboclo eu matei, é a minha história doutor. Música Ai, 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 dança aqui e dança lá, a rainha se canela, caipirinha tá raiá. Música Ai, 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 dança aqui e dança lá, a rainha se canela, caipirinha tá raiá. Música 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 Ai, 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 dança aqui e dança lá, a rainha se canela, caipirinha tá raiá. Música Ai, 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 dança aqui e dança lá, a rainha se canela, caipirinha tá raiá. Música 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 Porque nós dois Eram unidos Agora Quando O que seu documento Me cortou Meu coração E saber Que eu te Como eu Era meu Legítimo irmão E saber Que eu te Como eu Era meu Legítimo Irmão Figura Todos cantam Eu vou dançar No arraia Feijão queimado Eu vou dançar Com a Rita Do pé Do pé Afermeado É Juventude da raça Pé Dança 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 Carradinho É homem Com mulher A juventude A negros Vai dançando Arrasta A pé Dança Carradinho É homem Com mulher A juventude A negros Vai dançando Arrasta Pé Com coroas de saudade, dançando bem feliz Arrasta-pé no salão, juventude, pé de espírito Dança, dança, garra-diz É homem com mulher, a juventude é alegre Vai dançando, arrasta-pé Dança, dança, garra-diz É homem com mulher, a juventude é alegre Vai dançando, arrasta-pé Dança, dança, garra-diz É homem com mulher, a juventude é alegre Vai dançando, arrasta-pé Dança, dança, garra-diz É homem com mulher, a juventude é alegre Vai dançando, arrasta-pé Arrasta-pé, dança macio Casal louco se esquenta Dançando rock, pau-leira Os coroas não aguentam Dança, dança, garra-diz É homem com mulher, a juventude é alegre Vai dançando, arrasta-pé Dança, dança, garra-diz É homem com mulher, a juventude é alegre Vai dançando, arrasta-pé Viva a juventude brasileira! Dança, dança, garra-diz É homem com mulher, a juventude é alegre Vai dançando, arrasta-pé Dança, dança, garra-diz É homem com mulher, a juventude é alegre Vai dançando, arrasta-pé É um estilo brasileiro Dança, jovem e coroa Ramponeiro da fazenda E a festa é muito boa Dança, dança, garra-diz É homem com mulher, a juventude é alegre Vai dançando, arrasta-pé Dança, dança, garra-diz É homem com mulher, a juventude é alegre Vai dançando, arrasta-pé Dança, dança, garra-diz É homem com mulher, a juventude é alegre Vai dançando, arrasta-pé Dança, dança, garra-diz É homem com mulher, a juventude é alegre Vai dançando, arrasta-pé Muito obrigado Felicidade Vamos lá, todos cantando Felicidade foi-se embora E a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a parcidade Não vigora Felicidade Foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a parcidade Não vigora A minha casa fica lá detrás do mundo Mas eu vou em um segundo quando começa a cantar Meu pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começa a cantar Felicidade Foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a parcidade Não vigora Felicidade Foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a parcidade Não vigora Felicidade a todos brasileiros Felicidade Foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a parcidade Não vigora Felicidade Foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a parcidade Não vigora A minha casa fica lá detrás do mundo Mas eu vou em um segundo quando começa a cantar Meu pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começa a cantar Agora Felicidade Foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a parcidade Não vigora Felicidade Foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a parcidade Não vigora Felicidade Foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a parcidade Não vigora Felicidade Foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque eu sei que a parcidade Não vigora Felicidade a todos Felicidade 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 Abra a porta ou a janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado Que você me desprezou Antê Maria Segura Eu já fiz o juramento De nunca mais ter amor Pra viver penas chorando Por todo lugar que eu vou Todo mundo cantando Quem cantar seu mar espanta Chorando será pior O amor que vai e volta A volta sempre é meu Chora viola e sanfona Chora triste ou violão Tu que é madeira chora Que virá meu coração Obrigado Brasil, terra, capoca Que os índios viviam no mato Cabrara portou na Bahia Da história o primeiro ato Dos 500 anos de viola Brasil, Caipira, de fato Viva o Brasil Viva o Brasil 500 anos de Brasil, Caipira Brasil, Caipira, de Tomico e Tinoco Tinoco e Tinoco Nas praias chegou a Chieta Fernandinha, grande bandeirante Tiradente, herói brasileiro E de Tom Pedro E Tom Pedro gritou confiante De Colônia passamos a império Brasil, Caipira, importante Os imigrantes logo chegaram Os escravos fez a construção A princesa Isabel A princesa Isabel, liberdade A república, nova geração Dos 500 anos de viola Brasil, Caipira, nação Brasil, terra, progresso Na bandeira a ordem escrita É um gigante da América Pátria amada, gentil e bendita Dos 500 anos de viola Dos 500 anos de história Do ar, como este, ouve-se fã 500 anos de Brasil Viva o Brasil! Meu coração tá pisado Como a fã que murcha e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando se desfaz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É cristiar saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É cristiar saudade longe de você Quem tá gostando? O amor nasceu sozinho Não é preciso cantar A paixão nasci no peito A paixão nasci no peito Falsidade no olhar Você nasceu faraô Eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É cristiar saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É cristiar saudade longe de você Tá bonito Eu tenho meu canarinho Que cantinho Que cantinho Eu canto por ter tristeza Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Que cantinho Que cantinho Que cantinho Que cantinho É cristiar saudade longe de você Doeninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Quem tá pedindo é o Grimão! Meu coração tá pisado Como a flor que murcha em casa Pisado pelo desprezo Do amor quando desfaz Deixando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Ei, menino! É triste a saudade longe de você 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 Você nasceu para a outra E eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você 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 Moreninha linda 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 do meu bem querer Eu vou partir Ai, nessa madrugada Vê minha namorada Que mandou me chamar Eu vou pegar Minha festa ruana Trago a curitibana Que está no Paraná Todo mundo cantando Sigo! Adeus, adeus Minha companheirada Olha minha boiada Até quando eu voltar Eu vou buscar A cabocla serrana Linda curitibana Com quem vou me casar Segura lá Segura lá Segura lá Quando cheguei E no golpe doído, ela tinha morrido, para o céu foi morar. Quanto chorei, minha sorte tirana, adeus Curitibana. É, adeus Paraná. Obrigado, perigoso, muito obrigado. O meu sertão, não posso esquecer, como é linda a madrugada, vendo o dia amanhecer. O meu sertão, não posso esquecer, como é linda a madrugada, vendo o dia amanhecer. Sabe a cantar na mata, saracura no banhado, siriema na cascarta, juritila no cerrado. O meu sertão, não posso esquecer, como é linda a madrugada, vendo o dia amanhecer. O meu sertão, não posso esquecer. Como é linda a madrugada, vendo o dia amanhecer. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Na casa de Mané Pedro, foi numa festa de São João. Cantei moda de Viola, Cateretê, lá do meu sertão. Toada para a Guaiana, e mexer no coração. Eu fiz a fé chorar, e a moça senti paixão. No terminar essa festa, eu vim se embora e deixei arvir. Saí tocando viola pra estrada fora, como ninguém. Quando cheguei na estação, eu ia pegar o trem. Ouvir uma voz me chamando, que queria vir também. Menina, tenha paciência, volte pra casa e vai com seu pai. Eu sigo pra muito longe, eu pego o trem e vou pro Paraguai. Não levo você comigo, porque isso não se faz. Adeus, morena, adeus, adeus, para nunca mais. Adeus, morena, adeus, adeus, para nunca mais. Obrigado! Meu coração tá pisado, quando a flor te murcha e cai. Fiz a dor pelo desprezo, do amor quando desmai. Deixando a triste lembrança, adeus, para nunca mais. Fiz a dor pelo desprezo, do amor quando desmai. O amor nascer sozinho, não é preciso plantar. A paixão nascer no peito, parecida de Noia. Eu nascer sozinho, não é preciso plantar. É triste a saudade e longe de você Eu tenho meu canarim Que canta quando me vejo Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Da saudade da floresta Eu saudade de você Moreninha linda, como eu vencerei É triste a saudade e longe de você Moreninha linda, como eu vencerei É triste a saudade e longe de você Obrigado, até domingo Obrigado, muito obrigado Aqui chegaram doi moreno Que nessa terra vai cantar Pra alegrar os coração Coração que sabe amar Pra alegrar os coração Coração que sabe amar Vai chorando A saudade é a companheira De quem vive desprezado Bate, bate coração Nesse peito magoado Bate, bate coração Nesse peito magoado Eu também já fui alegre Que já tive um bem querer Bate, bate coração Da saudade de você Bate, bate coração Da saudade de você Eu bem sei que adivinhava Quando às vezes eu te chamava De mulher sem coração Minha voz assim queixosa Vance é a mais formosa Das caboclas do sertão Minha voz assim queixosa Vance é a mais formosa Das caboclas do sertão Certa vez tive um desejo De provar o médio um beijo Da boquinha de vanceiro Lá no trio da bachada Pertinho da encruziada Debaixou de um pé de pé Mas o destino é traiçoeiro Que me deixou na solidão Foi-se embora pra cidade Me deixou triste Saudade Neste pobre coração Foi-se embora Pra cidade Me deixou triste Saudade Neste pobre coração Quando eu passo a encruziada Ainda visto o pé do IP Ainda canta um passarinho Me faz alembrar sozinho Aquele dia do anseio Ainda canta um passarinho Me faz alembrar sozinho Aquele dia do anseio No terreiro do ranchinho Pau a pique A viola alegrava só o sertão Hoje pisou num tapete muito chique Teatro municipal das tradição A viola na sua simplicidade Sem gaguejar Conversou com a multidão No teatro da mais alta sociedade Elevando a beleza do sertão Nessa noite o sertão virou cidade A cidade também virou sertão Nessa noite o sertão virou cidade A cidade também virou sertão A viola levando sua mensagem Cada ponteado era um lance de emoção Da artacasse até o simples operário Cantando junto o luar do meu sertão Não há urgente ou não No ar como este do sertão Não há urgente ou não No ar como este do sertão Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com o lindão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremato Que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com o lindão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremato Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremato Que saco de tudo Bagunça Me acalma Me acalma Feito um maremato E o seu maremato Que divide a gente no meio da alma E não te amo E não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Oh saudade 1977 Oh com minha mensageira leve para minha amada Esta carta apaixonada Esta carta apaixonada que chorando escrevi Diga pra minha querida que eu só vivo pernando E pergunto solução do que mal foi que cometi Voa de treta Pombinha Antes que a noite apareça Antes que me enlouqueça Por favor Esteja aqui Se torcer Boas notícias Dessa solidão Eu penso E se não for o que penso Sei que não vou resistir Quando ela abrir a carta Vai notar por lá e si erros Diga que nesse misterro Foi chorando que escrevi Os borrões foram meus prantos Que caíram Sobre as letras E os erros são memórias Que por essa eu perdi Com certeza ela entende Deu estando mal escrita Não contem frases bonitas Mas falei o que senti Diga que estou sofrendo Por viver assim ausente Eu amo loucamente Desde quando eu a vi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu estremeci, quase que morri Quando recebi sua linda carta Que com tanto amor fazia que a morte do meu amor Senti muita falta Estou refletindo e não tenho sentido em você Sorrindo se despedir Mas quem ama mesmo vingar não sabe Às vezes passa por um covarde Em dar varia de me trair Pode voltar aos braços meus quando quiser Deixe que falem que sou um homem sem morar Deixe que o mundo contradiga o meu intento O que não pode é o nosso amor ter um pilar Meu amor faz hoje um mês que por você fui desprezado Gostaria de saber como é que tem passado Enquanto aqui sozinho vivo como você sabe Sou um santo dia e noite por não ter felicidade Rudimente me pediu Que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Confiei para dizer Que esqueci de te esquecer Ai de te amar eu não esqueço Meu desejo é que essa carta ao chegar em suas mãos Me encontre com saúde cheia de satisfação Será grande o meu prazer ao saber que estás feliz Mesmo sendo desprezado Mesmo sendo desprezado O seu bem eu sempre vi Rudimente me pediu Que esquecesse de você Mas eu sou tão esquecido Que esqueci de te esquecer Essas frases não são minhas O autor eu não conheço Confiei para dizer Que esqueci de te esquecer Ai de te amar eu não esqueço Eu me peço por Deus Oh menina Por favor não se luta comigo Sou casado e não posso te amar Falo a ti porque sou um amigo O que queres saber de mim Num instante eu te digo a verdade Esquecendo de mim Para sempre Tu terás muitas felicidades Sei que o homem tem o seu direito De amar o seu direito Nesta vida Não contento aqueles que amam Ser sincero a sua querida Foi busca de alguém que é livre É o conselho que dou a você Esquecendo de mim Esquecendo de mim Para sempre Farei tudo pra te esquecer Cabrei a dança da amargura Atirei seus pedaços ao vento, gritei bem alto, brinco a vida O som que andava veio ao centro, voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas cegaram para o segredo, sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais tentante a nave louca O som de amor estava quase morrendo, senti seus lábios para a vida me trazendo Com a respiração E boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Com o amor eu escrevi a certeza Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Com o amor eu escrevi essa canção Oh, oh! Oh, oh! Estou escrevendo esta carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo o cara ao cumprimento Que uma cor de batidão Despertou-lhe a tua E não pude contar Quando você lê eu vou estar bem longe Não me julgue tão fofa Só não quis me ver chorar Perda uma amiga, são coisas que acontecem Eu vejo nos inimigos Pois eu não vou mais voltar Quando eu poderia dar Para ela é pecar Até quando eu vou deixar Para sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já me culpar E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor Cancela Vá sozinha Não vou mais Quando cheguei no portão E com as lágrimas E com as lágrimas As palavras vinham E rolavam como pedras E elas soam a me esgotar Ao enxugar minhas lágrimas Com o peito Revelou que já sabia E com as lágrimas Mas iria ser voar Como eu poderia dar Para ela é pecar Para como eu vou deixar Para sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já me culpar E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor Cancela Vá sozinha Não vou mais Quando eu poderia dar Para ela é pecar Para como eu vou deixar Para sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já tenho E por isso decidi E vou ficar com ela A minha passagem por favor Cancela Vá sozinha Não vou mais Vá sozinha Não vou mais Olá Che Lembrança É do saudoso José Fortuna Esta canção Lembranças Por que não Foges de mim Ajude a arrancar Perdovendo esta dor A paz de meu pensamento E o ser Porque vamos reviver Este amor Sobradão Amando nos padecemos iguais Eu tenho meu lar E ela também É triste ser prisioneiro E me sofrer Sabendo que a liberdade não vem Solta a voz Solta a voz Lembrança Não volte mais Para acalmar Os meus anos Desse dilema E você Mãe Para acalmar Noite de mim Não posso viver assim Depois que a ser Este amor E aí E aí Oh 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 Homem, por favor ouça a minha canção Repis com a alma e o coração Para o exemplo de todos nós Homem Não façam como eu fiz Sejam como hoje estou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz Sejam como hoje estou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Mas sonhei com você Depois de muito tempo acordar A gente já ouvi Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão E você Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E batendo a paixão recolhida Com delírio de felicidade Em seu luz você me desvia Amor e saudade De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou no mundo Você se transformou no mundo E logo desapareceu Aqui! E as lágrimas folhas E as lágrimas folharam a dor Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não viver